Jornalista Beto Almeida, não tenha pressa, fique aqui comigo. Você nos antecipou nessa quarta-feira a votação de um projeto para endurecer regras e punição para quem desobedecer as normas do isolamento social em Fortaleza. A Câmara Municipal decidiu retirar o projeto de pauta por quais razões? Seria aprovar um projeto e transformá-lo em lei que ficaria na gaveta uma vez, Beto Almeida? Que muita gente já se antecipou ao fim do isolamento e está trabalhando para garantir renda e alimentação para a família? Deu uma repercussão enorme esse projeto, esse projeto de lei encaminhado lá desde o último dia 15 pelo prefeito Roberto Cláudio para a Câmara Municipal de Fortaleza e causou polêmica inclusive entre vereadores da base aliada do prefeito que se recusaram a votar o projeto da maneira como ele estava previsto porque na realidade é o seguinte, a gente sabe que tem a necessidade de cumprimento das regras de distanciamento que a prefeitura está fazendo um esforço de fato para que a quarentena seja cumprida mas o que os vereadores estavam questionando, Zeno, é que as regras de fato são muito duras regras, por exemplo, que previam a apreensão, fechamento de lojas, multas que eles consideravam abusivas apreensão de mercadorias, caçação de alvarás, de licenças e autorização para funcionamento de estabelecimentos comerciais na capital então assim, gerou uma polêmica muito forte e houve o entendimento inclusive com o líder do prefeito na casa o vereador Wesley Feitosa, então a proposta foi retirada desse projeto de lei para que seja feita uma readequação a um novo momento do isolamento social porque na realidade você disse uma coisa, Zeno, inclusive o próprio governo do estado já está aí com uma equipe montada preparando o momento, quer dizer, de fazer essa transição de retorno para as atividades e não é o momento agora, a prefeitura realmente, eu acho que o prefeito Roberto Claudio se utilizou-se aí até de bom senso e concordou com a retirada do projeto porque o momento é de cooperação mesmo não é para entrar em conflito muito forte a gente sabe da dificuldade de cada um e a necessidade que a população, principalmente a da periferia, tem, Zeno para cumprir as regras do distanciamento social porque nós estamos acompanhando, por exemplo, o número de casos crescentes na periferia mas também não dá para ir com essa gana toda sobre os pequenos comerciantes principalmente na periferia então houve esse acordo para a retirada do projeto isso rendeu inclusive crítica, Zeno, do Partido Novo o Partido Novo chegou a soltar nota chamando de sanção arbitrária da prefeitura de Fortaleza seja como for, o projeto agora está fora de pauta vamos continuar no âmbito do município de Fortaleza com informações que têm reflexo também na vida de outras cidades do interior do Ceará jornalista Beto Almeida o prefeito Roberto Claudio tem dito que o município é transparente nos gastos dos projetos e obras para o enfrentamento da pandemia do coronavírus mas o Ministério Público Federal quer mais informações, mais detalhes sobre essas despesas, Beto? quer sim, Zeno, ele não só o Ministério Público Federal como também o Ministério Público Estadual eles recomendaram ao prefeito Roberto Claudio que divulgue na internet todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento ao coronavírus inclusive aqueles relacionados à obra desse hospital de campanha que a prefeitura está montando no estádio Presidente Vargas a nota de recomendação é assinada pelos promotores federais o Alessandra Salles, a Nilce Cunha e a Carísia Távora e diz que a prefeitura tem inclusive que informar o link onde estão sendo publicizados em tempo real todas as informações que são necessárias como contratações, aquisições, valores orçamentários execução das despesas a descrição de bens, de serviço, quantitativa a data de compra enfim, informações que possam de fato trazer clareza aos gastos públicos nesse período de pandemia por conta disso inclusive logicamente isso gera, Zeno, muito fake news muita desinformação e a prefeitura de Fortaleza tem enfrentado problemas por exemplo, muita resistência em relação às informações verdadeiras sobre essa questão do hospital de campanha para você ter ideia uma das mais recentes aí era de que a prefeitura tinha noticiado a ocupação de sete leitos no hospital de campanha do presidente Vargas mas aí surgiu um vídeo uma nota nas redes sociais dizendo que os vereadores de Fortaleza conseguiram eliminar entraram lá e mostraram que na realidade não tinha nenhum paciente internado aquela agência Lupa que faz exatamente, Zeno a confirmação, a verificação do que é verdadeiro do que é falso do que é fake news constatou que a notícia realmente é falsa que tem sim pacientes internados claro que as informações foram baseadas em dados atrasados isso é só um exemplo de como é necessário a clareza a informação correta e eu acho que a própria prefeitura de Fortaleza tem interesse em divulgar com o máximo de clareza todos os gastos todos os investimentos compra de insumos para que afaste de vez as chamadas fake news as informações desencontradas que só trazem prejuízos para o município e para a própria população